Eu nunca vi, ó, eu nunca vi ninguém quebrar comprando... Olha, não necessariamente é mais importante, acho, as minhas maiores posições. Acho que as posições que mais pagam dividendos, acho que é até mais importante. Consequentemente, acabam sendo também as mais importantes na carteira, né? As pessoas vão à falência quando se alavancam. Eu nunca vi, ó, eu nunca vi ninguém quebrar comprando boas ações à vista. Nunca vi. As histórias que você tem de pessoas que vão à bancarrota, que perdem tudo, é que foram se alavancando. E foram perdendo a mão ali. Então é isso. Exato. E agora eu quero saber quais as suas maiores posições. Vamos lá. Olha, não necessariamente é mais importante, acho, as minhas maiores posições. Acho que as posições que mais pagam dividendos, acho que é até mais importante. Consequentemente, acabam sendo também as mais importantes na carteira, né? Mas hoje, sem dúvida, a BB Seguridade hoje, que é quase 30% da minha carteira, já foi mais. Mas acabei parando de comprar e comprando outras coisas. E aí, naturalmente, a carteira vai se rebalanceando sozinha, né? Então, BB Seguridade, sem dúvida. Em segundo lugar, Santander. Terceiro lugar, Banco do Brasil. São as minhas três maiores posições. Muito bom. Muito bom. Eu gosto. Depois vem Taesa e acho que Petro também deve estar no top 5 aí. Petro? Petro. Gosto muito. Gosto. E a sua carteira é parecida com a do seu pai? O que tem de diferente? Quem é mais conservador que quem? Tem muita coisa parecida, mas tem bastante coisa diferente também. Acho que principalmente em portfólio, né? Então, por exemplo, hoje, 40% da carteira dele é Unipar. A ação despontou muito. Então, de novo, essa concentração de tempos em tempos, se uma ação ou outra, um setor ou outro, acaba despontando, é normal que essa carteira fique desbalanceada. Mas a gente nem olha muito para isso, para falar a verdade. Então, hoje ele tem muito Unipar, bastante Klabin, Banco do Brasil, AS Brasil também são as maiores posições. Eu, como ainda estou no início em relação a ele, não estou no início, mas assim, em relação a ele, ainda estou muito para trás, ainda tenho muito feijão com arroz para comer, eu tento focar muito mais nas boas pagaduras de dividendo, para depois olhar para as empresas mais de oportunidade que vão pagar dividendos no futuro. Eu tenho hoje, está meio que 70 a 30, mas é meio que um limite para mim, assim. Hoje, para eles, está mais importante na carteira. Foram empresas que foram, enfim, ganhando representatividade ao longo dos anos, né? Mas foram muitas décadas, né? Muitas décadas, é, é. Claro, claro. Mas assim, a Unipar, apesar de ser uma empresa que não é best, né? Ela vende praticamente para todos os setores que são best. Então, cloro e soda e PVC são matérias-primas para várias outras indústrias. E, apesar de ser comoditizada, você tem ali uma perenidade do negócio, você tem ali clientes cativos. Por exemplo, a Sabesp não vive sem o cloro da Unipar. E a Sabesp é perene. Então, quando você conhece, assim, o básico do que a empresa vende, né? Que a empresa faz, fica muito mais fácil de você entender a carteira dele, né? Então, é best, não é best, mas poderia ser, entendeu? Então, assim, hoje já é carteira previdenciária, não é mais oportunidade. Mas é uma empresa ali que foge do óbvio, né? Assim como a Klabin também. Então, temos muitas coisas parecidas. Mas a gente também já divergiu ao longo do tempo, óbvio, né? Acho que quando é o seu dinheiro que está ali, você tem que dormir muito tranquilo. Então, não é na cabeça dele que vai ficar, ah, você comprou isso, né? É a minha, né? Então, eu tenho que deitar no travesseiro e estar muito tranquila com o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. E antes de você ou ele comprar uma ação, vocês conversam? Conversamos. Nem sempre ele me ouve. Sempre. Sempre. A gente trabalha junto, né? A gente é parceiro mesmo. E assim, é muito legal isso, né? Porque o que eu tenho para ensinar para ele, né? Na minha visão. E ele sempre me escuta. Nem, de novo, nem sempre ele faz o que eu achei. Depois eu falo, tá vendo? Eu avisei e falei para você. Como ele também já me falou várias vezes. Viu? Falei para você comprar, falei para você vender, falei para você fazer isso. Então, a gente fica toda hora se alfinetando, assim. Às vezes sai umas... A gente nunca brigou. Nossa, eu respeito muito. Imagina, quem sou eu? Mas, às vezes a gente tem essa troca de farpa, assim. Completamente normal. Só quem trabalha com família sabe o quanto é difícil, né? Para a vida. Legenda por Sônia Ruberti